Olha a vista de dentro da caminhonete A fila de carro pra Entrar na balsa atravessando o estado de Amazonas Para Rondônia, que seja Porto Velho, né? A capital do estado de Rondônia É... Pessoal tão indo aí E eu tô dentro da caminhonete Filmando aqui pra mostrar pra vocês Até que enfim pegamos uma sombra Deixa eu dar uma aproximada aqui pra melhorar A visualização Olha a largura do rio Esse é o rio Madeira É a terceira balsa que eu já atravessava